Mas que beleza! E agora? Como é que eu vou entreter o posto? Ei, olha! Onde vos... Me enganou-se! Ainda bem que eu me preveni fazendo essa porta pra mim. Tenta me pegar agora, gatinho de pelúcia! Ai, não, não, não! Não, gatinho lindo! Que é um picolé! Geninho, geninho, não, não, não!